Eu já não tenho mais fome Minha casa já nem parece casa O meu quarto parece um botequim Cerveja jogada por todos os cantos De carro amassado até no jardim Já não me resta esperança Que um dia possa voltar Pois seu amor é tão caro Que o seu preço não posso pagar Cada dia que passa aumenta A tristeza e a solidão Nas noites escuras eu passo em claro Sou a sua volta e a solução Acredita e a solução Não dá mais os campos O que é isso?